Cláudio Manuel da Costa é um dos maiores escritores do arcadismo brasileiro e muito importante pra gente poder entender o arcadismo no Brasil. Ele foi, inclusive, amigo do Tiradentes e também do Aleijadinho, então ele estava envolvido naquele tumulto da Inconfidência Mineira e chegou até mesmo a ser preso. As suas temáticas arcades estavam muito relacionadas ao bucolismo, essa vida pastoral, de ter uma vida mais simples. E também o culto à natureza, dizendo como ela é perfeita e bonita por si só e mais nada.